A nossa reportagem se encontra aqui no interior da penitenciária de desembargador Francisco Pereira da Nóbrega, o Pereirão aqui em Caicó. Olha só, somente na manhã da segunda-feira, olha a quantidade de material apreendido no interior das celas de presos aqui da penitenciária estadual do Ceridó. Inúmeros celulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente perde as contas, 25, total de 25 celulares, armas brancas artesanais, construídas pelos próprios presos, mostra só, e ainda uma certa quantidade de droga, cocaína, crack, maconha, também apreendida. Vice-diretor da penitenciária de Caicó, o Edinaldo, conversa com a nossa reportagem. Edinaldo, é uma apreensão considerável, muitos celulares, armas e ainda droga. Com certeza, nós convocamos hoje a polícia militar e os agentes penitenciários e vamos intensificar essa revista várias vezes durante o mês. E adentramos hoje a penitenciária e os agentes encontraram diversos celulares, diversas facas artesanais, como vocês estão vendo aí. Edinaldo, e essas facas que a gente observa aqui, são objetos de metais, como é que eles conseguem esses objetos, Edinaldo? Aí dentro tem de tudo, eles quebram a cama, tiram os ferros de dentro da cama. Essa faca aí foi de uma cerca elétrica, uma cerca concertina que nós botamos aí, eles já tiraram as hastes e estão fazendo essas facas. E armas desse tipo, foi usada, pode ser usada para crimes, como aconteceu aí, uma morte de um detento no período do presídio, né? Com certeza, isso aí é utilizado para o crime mesmo. Pela quantidade de telefones celulares encontrados, o que é que você como vice-diretor, como agentes penitenciários experientes, como é que você acha que entra tanto telefone celular em uma penitenciária como em Caicô, que é considerada uma das mais tranquilas do estado? Nossa penitenciária é uma das mais seguras do Rio Grande do Norte, mas a fragilidade para entrar material ilícito é enorme. Entra através de uma visita, entra através de... Inclusive nós tivemos aqui uma empresa fazendo uma construção aqui dentro e foram pegos com dois pedreiros, vários celulares dentro de uma garrafa térmica. Eles fazem de tudo para botar aqui dentro. Até nesse ponto houve a ação, a participação de um pedreiro no crime de entrar esses aparelhos, né? Diversas vezes, nós pegamos uma vez. Quantas vezes eles já tinham botado para dentro da... Nós pegamos uma vez, quantas vezes eles já tinham colocado? Olha só, alguém assume ou ninguém, todo mundo nega de quem é a propriedade ou vocês identificam na hora? Como é que é esse trabalho? Nós vamos sair agora para os pavilhões para ver se identifica os criadores disso aqui, para levar para o castigo e tirar os direitos deles. Televisão, rádio, o que eles tiveram na cela, nós vamos retirar. E um telefone celular na mão de uma pessoa que é acusada de crime dentro de um presídio é uma arma, né? Isso é uma arma enorme. Tanto para o tráfico de drogas, como para fazer, mandar executar alguém aí na rua, fazer qualquer coisa. Bem, parabéns ao trabalho da direção do presídio, vice-diretor. Vamos conversar daqui a pouco com o diretor, inclusive. Grupo especial, é o GEP, né? É o GEP, Grupo de Escota Penitenciária. O GEP, Grupo de Escota Penitenciária, também, nessa ação, com o apoio da Polícia Militar, no interior da penitenciária, olha só, quantidade de material, droga, telefones celulares, objetos pontiagudos, armas artesanais, que foram construídas pelos presos no interior da Penitenciária Estadual do Ceridó. Já aqui no interior do presídio, nós vamos conversar com o Ednaldo Cândido, que é da direção da Penitenciária Estadual do Ceridó, sobre o assassinato do preso Antônio Carlos da Silva Freitas, de 21 anos, mais conhecido por Toninho Ladrão, da cidade de Currais Novos. Como mostra a imagem, ele foi morto aqui no interior da Penitenciária Estadual do Ceridó, Pereirão. Ednaldo, mais um homicídio que a direção do presídio pôde apurar após esse crime de morte, verificado aqui no presídio em Caicó. Bom dia. Colega, é o seguinte, ontem, 8 horas, 8 e 15 da manhã, os agentes notaram algo de estranho lá no pavilhão A, nas batidas. E chegando lá, encontraram três celas arrebentadas, quebraram os cadeados, duas, saíram os detentos para matar o detento que estava na cela 16. Quebraram e furaram, diversas furadas no corpo do detento. Nós trouxemos para aqui, para cima da Penitenciária. E o corpo bombeiro chegou e o médico legista lá já identificou a morte. Foi um objeto utilizado, fabricado pelo próprio preso, uma faca? É, o estilete que eles... O estilete. O estilete. E foi diversas perfurações na cabeça, no coração, diversas mesmo. Já foi identificado o autor do crime? Nós levamos ontem o pessoal de das duas celas, para a delegacia de Polícia Civil, foi levado o flagrante, foi ouvido, e um identificou-se como o autor do crime. Foi a versão dele. O que ele disse? Por que matou o Antônio Carlos, assim? A conversa deles é porque esse Antônio Carlos é um ladrão. Ele estava vindo material ilícito para o pavilhão A, e ele estava segurando esse material. Não estava repassando para os outros presos. Por isso que gerou o conflito. E ele acabou ficando marcado pelos presos para morrer? Com certeza. Ele foi a vítima. Com esse homicídio, já tem um número de homicídios aqui no presídio, Ednaldo? Não. Durante a nossa gestão, foram dois. Um enforcou-se, e esse outro ontem foi vítima de cutilada de faca. Então, esse rapaz é da cidade de Corrajão. Ele estava há muito tempo aqui no presídio, Ednaldo? Em torno de 60 dias. Inclusive, eu fui diretor do CDP de Corrajão Novos, e ele foi preso lá diversas vezes comigo lá. Muito obrigado, Ednaldo. Cândido, direção do presídio, o programa agradece. Agradecemos nós. Muito bem. O corpo de Antônio Carlos da Silva, de 21 anos, foi examinado no ITEP, em Caicó, onde foi liberado para sepultamento. Esse homicídio foi registrado no domingo, aqui no presídio, em Caicó. Com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó Cardoso Silva, para o RN Urgente. Com imagens de Cainan Cardoso, em Caicó, 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 em Caicó. Obrigado.